Seja muito bem-vindo você, concurseiro, que vai prestar o concurso público para a Guarda Civil Metropolitana de Olinda. É com você que eu quero falar. Aqui na Vale Brasil Concurso, eu vou trazer uma dica quente para você de direito constitucional. Essa dica está prevista no seu edital e é muito importante para a sua prova. Então aguarde até o final. Se você gostar dessa aula, já deixe seu joinha que ajuda muito o nosso canal. Outra coisa, para você ficar ligado tanto nesse quanto nos concursos que vierem, eu sugiro que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like e também ative as notificações, que isso aí, toda vez que surgir algum vídeo novo aqui, você vai ser notificado em primeira mão. Outra coisa, se você tiver alguma dúvida quanto a esse assunto ou qualquer dúvida sobre o seu edital ou qualquer outro concurso, pode deixar nos comentários aqui embaixo, que a gente sempre lê os comentários e esse professor está aqui para te ajudar. Qualquer dúvida, chama a Vale Brasil Concurso nessas mídias sociais que estão aparecendo aí. Vale Brasil Concurso no Facebook, arroba Vale Concurso no Instagram ou nesse canal que eu vos falo, Vale Brasil Concurso, aqui no YouTube. Dito isso, eu sou o professor Magno Assis, estou aqui para ajudar você na sua aprovação. A dica quente hoje é sobre segurança pública. Segurança pública, para você que vai fazer a Guarda Civil Metropolitana de Olinda, é um assunto que você não pode errar a questão. Você tem que chegar na prova com esse assunto na ponta da língua. Obviamente que esse artigo 144 que eu vou trazer para você, está dentro de todo o assunto que você vai estudar, está dentro do seu edital. Mas não é tudo que você tem que estudar sobre segurança pública. Mas aqui já vai te dar uma base boa. Se você quiser ter uma outra visão sobre o concurso público, clique aqui na nossa plataforma, conheça os nossos descontos para você que vai fazer Guarda Civil Metropolitana de Olinda ou para você que vai fazer qualquer outro concurso. Qualquer dúvida, chama nos comentários ou no Instagram desse professor também. Vou deixar meu Instagram que você também pode chamar esse professor lá. Beleza? Instagram do professor. Instagram do professor é arroba MagnoAssis44. É o meu Instagram. Qualquer dúvida, pode chamar lá que eu estou aqui para te ajudar. Beleza? Guarda Civil Metropolitana de Olinda, segurança pública na Constituição Federal. Como a segurança pública é abordada na Constituição Federal, principalmente você vai abrir comigo a Constituição. Eu espero que você esteja com a sua Constituição em mãos. Se você não tiver com a sua Constituição em mãos, baixe aí para você já ficar com o material, acompanhar a aula com o material, que é muito mais fácil você acompanhar o raciocínio com o material em mãos. Se você ficar só com a minha voz aqui, você vai gravar menos. Se você estiver lendo ao mesmo tempo, vai te ajudar aí na compreensão da matéria. A gente vai trazer hoje o artigo 144. O artigo 144 da Constituição trata justamente do assunto que eu trago para vocês, que é a segurança pública. E já de cara ele traz aí um adendo, uma novidade que trouxe em 2019. E está quente aí para cair no concurso, que é a inclusão dos policiais penais nesse rol de agência de segurança pública. A guarda municipal, a guarda civil metropolitana, ela ainda está para ser incluída nesse artigo 144. Já tem um projeto de emenda à Constituição para ser incluído no artigo 144. Nesses, entraria como o sétimo inciso, ainda não foi incluída. O STF, algum posicionamento do STF já entendeu que alguns guardas civis fazem parte do rol, mas ainda não tem uma PEC, existia a PEC, mas ainda não tem emenda aprovada colocando a guarda civil ainda nesse rol. Mas lembrando que todos esses rol que estão aqui, todas essas polícias que estão trazendo aqui, fazem parte dos órgãos de segurança pública. O artigo 144 ainda vai trazer a guarda civil metropolitana. Lá embaixo, ou a guarda municipal, muitas prefeituras ainda chamam de guarda municipal. Então a gente vai trazer isso lá embaixo, mas por enquanto você precisa saber qual é a função de cada polícia. A banca pode cobrar você desse jeito. Para você não confundir, vou te dar uma dica quente aqui de 30 minutos. Essa dica de 30 minutos vai ser mais rápida. Se você quiser conhecer o nosso material mais devagar, mais tranquilo, com todas as... Essa aula do artigo 144 é uma aula para mais de duas horas. Para você tirar todas as suas dúvidas. Aqui a gente vai ter que ser um pouco mais dinâmico, que é só uma dica. Para você ter apenas o aperitivo do que pode ser a nossa aula na nossa plataforma. Então vamos lá. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. A primeira coisa que você tem que lembrar aí é do caput desse artigo. O caput desse artigo trata que a segurança pública, apesar de ser dever do Estado e direito de todos, ela também passa a ser responsabilidade de todas as pessoas. O Estado tem um dever, mas todas as pessoas têm responsabilidade na segurança pública. Não é somente um dever do Estado. Então se a sua banca trazer uma questão assim, a segurança pública é somente dever do Estado e direito de todos está incorreto. Porque além de ser dever do Estado, direito de todos ainda puxa a responsabilidade para as pessoas. Não só o Estado, o Estado deve e as pessoas têm a responsabilidade na segurança pública. E para que serve a segurança pública? Ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. E nessa questão do patrimônio, quem entra a Guarda Civil Metropolitana ou a Guarda Municipal, como você queira chamar, dependendo da sua região. Então traz todos os órgãos que compõem o artigo 144, estão do 1, do inciso 1 ao inciso 6. O primeiro é a Polícia Federal. Não se preocupe que a gente vai estudar um por um as atribuições de todas as polícias. A segunda é a Polícia Rodoviária Federal. A terceira é a Polícia Ferroviária Federal. A quatro, as Polícias Civis. Aí está no plural, porque cada Estado tem a sua Polícia Civil. O cinco, os policiais militares, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares, também está no plural, porque cada Estado tem o seu. E o seis, que a redação aí traga pela Emenda Constitucional 104 de 2019, e ela trouxe os policiais penais, que antes eram chamados de agentes penitenciários, trouxe os policiais penais para esse rol do 144. É o que a PEC nova, agora a gente está em setembro de 2021, ainda não foi votada essa PEC. Se você estiver assistindo essa aula mais para frente, pode ser que essa PEC já tenha sido votada, querendo incluir as guardas municipais ou as guardas civis metropolitanas no artigo 144. Um desses seis incisos seria o sétimo inciso. Mas, por enquanto, não foi incluído. Tem as policiais penais. E as polícias penais, se a Polícia Federal, a Polícia Ferroviária e a Rodoviária Federal pertencem à União, as polícias civis, as polícias militares e os corpos de bombeiros, eles são vinculados ao Estado. As polícias penais vão depender. Se o policial penal trabalhar num estabelecimento penal federal, ele vai ser vinculado à União. Se ele trabalhar num estabelecimento penal estadual, ele vai ser vinculado ao Estado e assim sucessivamente. As polícias penais, então, têm essa diferenciação. A gente vai estudar um por um para você não ficar na dúvida quanto a isso. Vamos pular aqui que o mais importante está por vir. Aí, eu trouxe nesse slide, eu trouxe para você as atribuições, todas as atribuições da Polícia Federal. A Polícia Federal é o que mais tem atribuições no artigo 144. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizada e mantida pela União, está vendo? A Polícia Federal é mantida pela União e estruturada em carreira, destina-se a... O inciso 1 vem trazendo a primeira função que a Constituição traz para a Polícia Federal. Apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de entidades autárquicas e empresas públicas. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, a Polícia Federal, ela vai sempre agir quando houver interesse da União. E a Polícia Federal vai sempre agir naqueles tipos de crime que a gente vai ver ali embaixo, aqueles tipos de crimes específicos que envolvem fronteira, que envolvem o interesse de mais de um Estado, a Polícia Federal também vai agir. E a Polícia Federal, ela é... Contra os bens da União, a Polícia Federal também vai agir. Suponhamos que uma pessoa venha assaltar a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é empresa pública. Ela vai ser... O crime vai ser apurado pela Polícia Federal. Se ela vier assaltar os Correios, também é a empresa pública. Ela vai ser apurada, o crime vai ser apurado pela Polícia Federal, por causa desse primeiro aí inciso da Constituição. Vamos continuar. Assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, e exige a repressão uniforme, segundo se dispusar a lei. Suponhamos que um crime, como o crime talvez da Lava Jato, seria um exemplo, ele envolve mais de um Estado. Fica difícil para a Polícia Civil de um Estado apurar esse tipo de crime. Então a Polícia Federal vai apurar esse crime, porque ele envolve mais de um Estado, ele tem várias ramificações, ou também quando envolve um crime internacional, a Polícia Federal também pode avocar para apurar esse tipo de crime. O inciso 1 fala basicamente isso. O 2. Prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins. Aí você vai falar, ah, na minha cidade a Polícia Militar atua contra o tráfico de drogas. Tudo bem, mas constitucionalmente é um papel da Polícia Federal, porque entende-se que se esticou a droga aqui, ela passou pela fronteira, e o controle da fronteira, tanto terrestre, quanto viária terrestre, quanto dos aeroportos, ou marítimo, tudo é da Polícia Federal atribuição. Então se a droga entrou aqui, ela entrou por alguma fronteira, então o tráfico de drogas, reprimir esse tráfico de drogas, é o papel da Polícia Federal. Obviamente que dentro do seu Estado, a Polícia Federal talvez não vai ter o mesmo efetivo da Polícia Militar, a Polícia Militar também vai atuar contra o tráfico de drogas, por uma questão de lógica. A Polícia Federal não teria condições de atuar no tráfico de drogas em todo o território nacional. Mas esse tráfico de fronteira, é o papel principalmente da Polícia Federal. Está aí no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 144. Outra coisa que a Polícia Federal atua, contrabando e o descaminho. Esses dois tipos de crime envolvem fronteira. Um você traz objetos que são proibidos, e o outro você traz objetos sem pagar o imposto. Ambos crimes têm que ser apurados pela Polícia Federal, porque envolvem fronteira. Outro, sem prejuízo da ação fazendária de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Além desse tipo de crime, a Polícia Federal ainda vai apurar aqueles crimes que têm interesse da União, conforme o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 144. A gente vai mais rápido nesses que têm menos chance de cair na sua prova, que é o artigo 144, parágrafo 1º. Quando a gente for falar, obviamente, do concurso que você está querendo emprestar, que é ser guarda civil metropolitano, ou guarda municipal, como queira, a Constituição vai trazer desse jeito, a gente vai parar um pouquinho e a gente vai dar mais atenção para isso. O 3, inciso 3, exercer funções de Polícia Marítima Aeroportuária de Fronteira. Eu já falei isso para você. A Polícia Federal é que faz essa função de Polícia Marítima Aeroportuária e de Fronteira. Muita banca vai trazer que é a Polícia Militar, que é a Polícia Civil, que é a Polícia Rodoviária. Muito cuidado com isso. Isso é uma função da Polícia Federal. O inciso 4 traz, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Assim como nos Estados, a Polícia Judiciária, ou seja, aquela Polícia que faz os trâmites da investigação, do inquérito policial, pertence às Polícias Civis, quando os crimes não são militares, no âmbito da União, no âmbito Federal, a Polícia Federal faz essa função. Combinado? Então vamos lá. Já falou mais rapidamente da Polícia Federal, porque eu quero chegar ainda no assunto que eu acho que tem mais chance de cair na sua prova. O parágrafo segundo, a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, não é difícil para você lembrar, órgão permanente, mesma coisa da Polícia Federal quando trata disso. Organizado e mantido pelo Leão, e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei. Qual que é a obrigação constitucional da Polícia Rodoviária Federal? Aqui, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Vou voltar aqui, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. O que a banca tem feito? Ela coloca patrulhamento ostensivo das rodovias e não coloca a palavra federais. Isso pode te complicar, porque se coloca rodovias, está falando de todas. Então a Polícia Rodoviária Federal, ela é destinada ao patrulhamento das rodovias federais. Se a banca não coloca a palavra federais, está incompleto, está errado. Combinado? Não erre isso. Polícia Rodoviária Federal é quente para você acertar. Se cair em sua prova, agradeça a Deus e não erre, porque é fácil. A Ferroviária Federal é quase a mesma coisa da Rodoviária Federal. A diferença é que muda de rodovia para ferrovia. Ah, você vai falar, nunca vi um policial Ferroviária Federal. Eu também nunca vi, mas serve para cair em sua prova, está aqui, você tem que fazer. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Muita banca gosta de cobrar isso aqui, coloca ferrovias e não coloca federais, ou coloca ferrovias privadas. Ferrovias federais são patrulhadas pelos policiais ferroviários, pela Polícia Ferroviária Federal. Está em desuso, provavelmente é uma carreira que vai acabar, mas ainda está na Constituição e pode cair na sua prova. Lembre-se que a Polícia Ferroviária Federal só patrulha ostensivamente as ferrovias federais. As ferrovias privadas não é competência da Polícia Ferroviária Federal. E as ferrovias em geral também não. Então, se a banca quiser cobrar isso de você, ela tem que colocar patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Então, vamos lá. Agora a gente já entrou nas Polícias Civis. Polícia Civis está no plural, porque as Polícias Civis, cada Estado tem o seu. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal está no singular, porque tem uma e ela é mantida pela União. A Polícia Civil, cada Estado tem o seu. Inclusive, o Distrito Federal também tem a Polícia Civil específica. Então, o parágrafo 4 vem trazendo as atribuições que a Constituição traz das Polícias Civis. Obviamente que tem muito mais atribuições do que essas. Essas são as atribuições que a Constituição Federal traz. Então, vamos lá. As Polícias Civis são dirigidas por delegados de Polícia de Carreira. Incumbem ressalvada a competência da União. E é o que eu quero chamar a sua atenção. Se você já estuda há um tempo, você já está com isso na sua cabeça. A primeira coisa que você vai ter que olhar é a competência para julgar, para apurar aquele crime, aquela infração. Se a competência for da União, a União tem a prioridade. Qual a competência da Polícia Civil? Tudo que a União não for apurar. Então, a competência da Polícia Civil, a gente chama de uma competência subsidiária, ou seja, residual. Tudo aquilo que a Polícia Federal não for apurar, cabe à Polícia Civil do Estado, às Polícias Civis dos Estados apurar. Que é muita coisa. A gente tira aquele parágrafo, o parágrafo primeiro, todo ali da competência da Polícia Federal, sobrou ali tudo que for de apuração de crime, exceto os crimes militares, vai ser incumbência das Polícias Civis dos Estados. É um trabalho muito importante, e é muita coisa para fazer. Por isso que as Polícias de todos os Estados são abarrotadas de trabalho. Porque é a apuração de muitos crimes. A Polícia Federal apura aqueles crimes citados, mas a Polícia Civil apura todos os outros, com exceção das infrações penais, militares. A gente vai ver no final, que é uma pegadinha também da banca. Ressalvada a competência da União, ou seja, se o crime for de competência da União, vai ser a União. Se não for de competência da União, sobra para a Polícia Civil. As funções de Polícia Judiciária, Polícia Judiciária dos Estados é a Polícia Civil. Polícia Judiciária da União, ou seja, Polícia Judiciária Federal é a Polícia Federal. E a apuração de infrações penais. Essa apuração de infração penal, exceto as militares. Por que exceto as militares? Se for infração penal militar, vai caber propriamente a Polícia Militar, no caso dos Estados, apurar. Se for infração penal de crime militar, quem vai apurar é a própria Polícia Militar. Combinado? Se for um crime militar da União, aí vai ser a Força Armada específica que vai apurar esse crime. Mas você tem que lembrar que as Polícias Civis não apuram infrações penais militares. Combinado? Quente para cair na sua prova daqui para frente, principalmente contra o tange, quando a gente vai falar aqui de Polícia Militar. Você vai fazer uma prova para a Guarda Civil Metropolitana. Obviamente, você vai trabalhar fardado, você vai trabalhar na rua, com a viatura caracterizada. Então, assemelha-se muito, muita gente confunde o trabalho da Guarda Civil Metropolitana ou da Guarda Municipal com o serviço da Polícia Militar. Porque parece um pouco, dentro é fardado, ostensivo, tem aquele ponto básico, aquela parada. Então, as pessoas confundem muito a função de um e de outro. Então, a banca pode cobrar isso na sua prova. Por isso, daqui para frente, a gente vai desacelerar. Daqui para frente, eu quero que você entenda passo a passo para você não errar sobre segurança pública do artigo 144 na sua prova. Beleza? Então, vamos lá. As Polícias Militares. Qual a função da Polícia Militar? Das Polícias Militares, falo no plural, porque cada Estado tem a sua Polícia Militar, na Constituição Federal. Parágrafo 5º do artigo 144 vem trazendo isso para a gente. As Polícias Militares cabem à Polícia Ostensiva. O que é a Polícia Ostensiva? É aquela polícia que está ali fardada, está ali uniformizada. E a preservação da ordem pública. Preservação da ordem pública é a função das Polícias Militares dos Estados. Isso aí é muito abrangente. O que é a preservação da ordem pública? Tem alguém que fechou uma rodovia, tem alguém que, se não for uma rodovia federal, tem alguém que está promovendo baderna, um som alto, um crime acontecendo. Tudo isso, tudo isso foge da ordem pública. Tudo que fugir da ordem pública vai ser competência das Polícias Militares. É aquela Polícia Ostensiva, aquela polícia que está ali para aparecer, giroflex ligado, viatura caracterizada. Essa é a função das Polícias Militares dos Estados. Nesse mesmo parágrafo, traz também os Corpos de Bombeiros. Por que traz os Corpos de Bombeiros? Porque os Corpos de Bombeiros no Brasil são militares também. Então, traz os Corpos de Bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, ou seja, vai ter uma lei infraconstitucional trazendo as atribuições dos Corpos de Bombeiros, ele também vai incumbir a execução de atividades de defesa civil. Então, as atividades de defesa civil também é função dos Corpos de Bombeiros. Obviamente que hoje a gente já tem um órgão chamado Defesa Civil, que é bem estruturado, mas os Corpos de Bombeiros militares vão dar esse suporte. saber, por exemplo, se uma casa está em risco, uma boate, se ela tem as saídas de emergência todas em dia. Então, essas atividades de defesa civil, constitucionalmente, também pertencem aos Corpos de Bombeiros militares. Tem muita gente que esquece que isso está na Constituição e acaba perdendo a questão de graça sobre o artigo 144, parágrafo 5º. Beleza? Então, vamos lá. No 5º A. Ah, esse aqui eu coloquei até de vermelho para você. Aqui, eu quero chamar a sua atenção. Por que eu coloquei de vermelho para você? Porque isso aí foi incluído em 2019 e tem grande chance de cair em sua prova. Todos os concursos novos, agora eu estou sempre falando isso, que caem sobre segurança pública, a banca gosta muito de cobrar aquilo que é mais novo para saber se o candidato está antenado nas modificações da Constituição. Ele vem trazendo as atribuições das polícias penais. E não é difícil para você lembrar disso, mas você tem que estar atento que isso foi incluído em 2019. Então, se falar que as polícias penais foram incluídas pela Emenda 104 de 2019, está correto. Qual a função dela que traz na Constituição? As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence. Olha para você ver, para você não errar isso mais. Toda vez que a gente falar de polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal, sempre vai estar escrito assim, vinculada ou mantida pela União. Sempre quando falar de polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros militares, sempre vai falar que é vinculada aos governadores, aos estados. Quando a gente fala de polícia penal, eu não posso falar que ela é vinculada à União ou que ela é vinculada a um estado X ou ao Distrito Federal. Eu tenho que falar que ela é vinculada, depende do estabelecimento penal que essa pessoa pertence. No caso de uma polícia penal que trabalha, de um policial penal que trabalha numa penitenciária, no estabelecimento penal federal, ele vai ser vinculado à União. Se ele trabalhar numa penitenciária, no estabelecimento penal estadual, ele vai ser vinculado ao estado. Então a polícia penal, ela tem essa diferenciação. Vai depender do estabelecimento penal que ela estiver vinculada. Então vamos lá. Cabe a segurança dos estabelecimentos penais. É bem simples. O que o policial penal faz? Segurança dos estabelecimentos penais. O policial penal não é para abordar os outros na rua. O policial penal não tem essas atribuições de ordem pública. Ele tem a incumbência da preservação da ordem dos estabelecimentos penais. Ou seja, na segurança dos estabelecimentos penais, de acordo com a Emenda 104 de 2019, que trouxe isso. Leve isso para o seu coração. Não esqueça disso. Na sua prova, tem grande chance de cair, se vocês quiserem cobrar as novidades do artigo 144. E aí tem uma novidade muito importante que pode cair na sua prova. Então vamos lá. As atribuições das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, a gente já falou lá atrás. No parágrafo 5º do artigo 144. No parágrafo 6º, ele já começa falando das forças auxiliares e reservas do Exército. Isso aí pode também cair na sua prova. E se cair, você não vai errar, porque é tranquilamente. Parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reservas do Exército. O que é que tem banca que gosta de colocar? Que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reservas das forças armadas. Você tem que lembrar que é do Exército. O parágrafo 6º da Constituição do artigo 144 traz que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reservas do Exército. A polícia militar e o corpos de bombeiros militares tem um caráter mais de infantaria, do combate no solo. Então, ele vai ser forças auxiliares do Exército. E não da Marinha, não da Aeronáutica, não das Forças Armadas. Se trouxer Marinha, Aeronáutica ou Forças Armadas, está incorreto. Tem que trazer que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reservas do Exército. Subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estadual e distrital aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios. Isso é o que eu já falei. A polícia penal que vai ser subordinada vai ser só a polícia penal estadual e a distrital. E as polícias civis, corpos de bombeiros militares e policiais militares vão ser subordinados aos governadores dos Estados. E a Guarda Civil Metropolitana? A Prefeitura a que ela pertence. A gente vai ver lá embaixo também as atribuições da Guarda Civil Metropolitana. Parágrafo 7. A lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência das suas atividades. Esse parágrafo 7 tem caído muito pouco em prova. Vamos lá. Agora está o parágrafo 8, que é a cereja do bolo para cair na sua prova. Se eu fosse alguém que fosse fazer uma questão para a sua banca, esse parágrafo 8, com certeza eu iria cobrar. Que se você estiver querendo fazer o concurso para a Guarda Civil Metropolitana de uma cidade, nesse caso você vai fazer ele para a Olinda, o mínimo que você deve saber na Constituição é o artigo 144, parágrafo 8. Isso aqui você tem que saber. O que diz? Os municípios poderão constituir guardas municipais. Poderão constituir guardas municipais. Poderão. Tem muita banca que coloca deverão. Aí você lembra o seguinte, toda cidade tem Guarda Civil Metropolitana, toda cidade tem Guarda Municipal? Não. Se não é uma obrigação do município, então não vai estar escrito deverão, vai estar escrito poderão. É uma questão de verbo. O verbo dever é uma obrigação e o verbo poder é uma atribuição que a pessoa pode decidir ou não. Destinadas a... Então, qual que é a obrigação das guardas municipais ou guardas civis metropolitanas, depende da região. Proteção de bens, serviços e instalações. Proteção de bens, serviços e instalações. De onde são esses bens, serviços e instalações? Se são guardas municipais, bens, serviços e instalações dos municípios. Tranquilo, tranquilo. Atribuição da Guarda Civil Metropolitana, atribuição das guardas municipais, de acordo com o artigo 144, paráfua oitavo da Constituição. Proteção de bens, serviços e instalações municipais. Combinado? Não erre isso na sua prova. A Guarda Municipal tem atribuição de proteção de bens, serviços e instalações do município. Isso aí você tem que levar, cola esse lembrete na beirada da sua cama, para onde você for, guarda sua carteira, você tem que lembrar disso. Lembrando que, também, se você estiver gostando desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações, qualquer dúvida, pode chamar a gente na Vale, ou no Instagram desse professor, arroba o magnacis44, estou aqui para te ajudar. Qualquer dúvida sobre esse, ou qualquer outra matéria, pode chamar na Vale, se for sobre o constitucional, pode chamar lá no professor, que eu vou te ajudar. Beleza? Vamos fechar o artigo 144, paráfua o nono diz, a remuneração dos servidores policiais, integrantes dos órgãos selecionados nesse artigo, será fixada na forma do parágrafo 4 do artigo 39. Os policiais lá, aquele que eu falei, do artigo 144, no capto, vão receber sob subsídio. Então é isso que está falando, isso aí tem pouca chance de cair na sua prova, mas eu trouxe que eu trouxe o artigo 144 completo. O parágrafo 10, a segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e seu patrimônio, nas vias públicas, compreende educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito da mobilidade urbana, eficiente e... Aí o parágrafo 2, tem uma coisa que pode te pegar na prova. O parágrafo 10, o inciso 2 do artigo 144. Compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei. Muita banca tem colocado que essa competência seria da União, mas se você for um pouco crítico, você faz essa questão. Quando a rodovia, a estrada, a rua, pertencer ao município, vai ser o agente de trânsito do município. Quando pertence ao estado, vai ser o estado, e quando for uma rodovia federal, vai pertencer à União. Então, quem vai ser destinado a essa preservação, dessa ordem? Vai depender de onde, a quem pertence essa estrada, a quem pertence essa rodovia, a quem pertence esse caminho. Se for uma rodovia federal, vai ser competência da Polícia Rodoviária Federal. Se for uma rodovia estadual, vai ser competência dos estados. Se for uma rodovia, ou se for uma municipal, uma rua, alguma avenida municipal, vai ser competência do município. Claro que, dependendo da região, o município vai fazer uma parceria com a Polícia Militar, e a Polícia Militar vai preservar essa, vai cuidar dessa preservação da ordem, nessa rua, nessa cidade, mas, em tese, o estado tem a convenção das rodovias estaduais, a União tem a convenção das rodovias federais, e o município tem que ter as suas agências de trânsito. Obviamente, não é todo município que consegue ter, mas a Constituição traz desse jeito, e eu não quero que você erre isso na sua prova. Se a sua prova vai cobrar mais letra de lei, é importante que você leia todos os parágrafos do artigo 144. É muito importante para a sua prova. Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero trazer para você, para você não esquecer, na hora da sua prova, as guardas civis metropolitanas, ou as guardas municipais, tem atribuição na Constituição, mas dentro de cada cidade, também tem as atribuições específicas da guarda municipal daquela cidade. Então, além de estudar segurança pública, além de estudar isso dentro da Constituição, é importante que você também estude o que traz no seu edital sobre as atribuições da guarda municipal na sua região. Porque, às vezes, você estuda com material, você está fazendo para vários concursos, e esquece de estudar especificamente para o seu concurso. Muitos candidatos vêm de outras cidades estudar e esquecem que naquele concurso, especificamente, também caem as leis municipais, a lei orgânica do município que instituiu a criação dessa guarda civil metropolitana ou dessa guarda municipal. Então, é muito importante que, além das atribuições que eu disse para você da Constituição, você também esteja antenado nas atribuições de segurança da sua região, no caso da guarda civil metropolitana de Olinda. porque é nessas questões que a banca pode tirar para separar quem realmente está estudando especificamente e quem está estudando só de forma genérica para vários concursos. É a dica que o professor Magnacis traz para você. Qualquer dúvida, pode me chamar no meu Instagram, arroba magnacis44, está na tela para você, ou qualquer mídia da Vale, ou no Facebook, Vale Brasil Concursos, no Instagram, arroba vale.concursos, e no Facebook, e no YouTube, que é esse canal que eu falo para você, que é barra Vale Brasil Concurso. Eu não quero que você erre artigo 144. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, clica aqui que a Vale vai te ajudar. A Vale está aqui para ajudar você na sua aprovação. Se você se interessou por esse material, clique aqui embaixo, conheça as nossas promoções para a sua região. Lá na nossa plataforma tem questões, os professores vão estar sempre ali para te responder sempre que você tiver uma dúvida. Não vá para a prova com dúvida. Se você tiver uma dúvida, chama os professores, que eles vão te ajudar. Combinado? Um abraço do professor Magna Ziz, até a nossa próxima dica de direito constitucional. Fiquem com Deus. Tchau.